Sem entender, qual que pare, contravesse o danje Não trabalha só, mas se traço Sem entender, qual que pare, contravesse o danje Não trabalha só, mas se traço Sem entender, qual que pare, contravesse o danje Sem entender, qual que pare, contraventse o danje Não trabalha só, mas se traça Sem entender, qual que pare, contravesse o danje Amém. 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 Amém.